e aí galera que segue aí o canal do lobo marombeiro hoje domingão pois primeiro antes você assistir esse vídeo que eu peço que você se inscreva no canal deixe aquele like eu tenho parado de fazer vídeo aí mas vou voltar com tudo aí mostrando as novidades mostra na maromba mostrando praticamente o que realmente o marombeiro faz no dia a dia e como eu tô perdendo de novo meu shape o entrando o projeto aí mas projeto foi concluído teve um problema aí mas já está tudo resolvido e hoje dezembro estou aqui no lugar que não sei nem onde é que eu tô vim aqui pra lá uma festa mas choveu bastante essa noite não teve festa aqui de short ao sapato como é que tá seu sapato ali vou achar que pra vocês aqui esse lugar eu não sei onde é ainda mas me deram me deram essa andada já e fecha que é grande tem som de qualidade não toma que na beira do rio município aquele petrolândia acho que dá uns 10 quilômetros de petrolândia pra pra cá e vou mostrar vocês aqui e depois perguntar que a galera onde é que eu tô esqueci de perguntar ontem aqui é um é um lugar tranquilo aqui tem uma firma aqui tem um lugar onde vamos ver vamos saber depois vamos ver aqui como é aqui perguntei a galera se pode filmar se não pode mas eu vi que são gente boa não vai brigar aqui com o marombeiro não cheguei aqui a galera já me conhecia de já tinha que assistir meus vídeos é sempre bom enxergar no lugar e as pessoas já conhece você é só da sua índole vou mostrar aqui pra você daqui a pouco vai ter toada que eu trouxe o vaqueiro aqui trouxe não foi ele que nem trouxe o vaqueiro vitim água que tem muito parece que ali tem um criatório de peixe e vamos lá vamos começar agora com o vaqueiro vitim o que é que ele tem no vida daqui pra gente pois é galera estamos aqui com o vaqueiro vitim vaqueiro é nós estamos a onda aqui vai em Betonha que é a fuga aqui é fuga aqui é um lugar onde a galera faz aqui é criatório de peixe e qual é a programação de hoje aqui hoje é nós vamos pular ali no rio ali vai ter toada hoje vai ter hoje canta aí uma toada aí pra galera que tá escutando aí e manda seguir aí no canal do Lobo Marombeiro se inscreva, deixa aquele like eita do colobo marombeiro esse homem é topado eu sou Vitor cajueiro mas tô afogando rastro mas eu canto aqui agora lobo barombeiro a prova que esse canal é topado eita mas isso aí é o Vitor Vitor cajueiro vaiqueiro isso aí galera vamos ver se tem mais novidades por aqui daqui a pouco a gente vai pescar né Vitor vamos ver se a gente vai pegar peixe acompanha aí não pule de canal não pois é galera a farra aqui ontem foi grande eu só na Itaipava 0 e o vaqueiro o vaqueiro Vitim o vaqueiro Vitim secou 2 litros aqui vou mostrar galera aqui nao pra vocês rapaz o meu show vai pegar só na na 0 tem certeza Vitor que você tá na 0 eu tô na 0 e esses dois leitos esses dois leitos aqui quem cê falou? eu tô na fuga da fé tem que dormir eu dormi não essa festa de ser ele tá aí essa festa de ser ele tá aqui que é isso aqui ó nunca bebo essas festas aqui ó que o caba ó acaba de beber esse ele tá aqui ó que o caba fica ruim nunca bebo na vida não presta não becoate não presta não é é só invenção toda vez quando eu recebi pagamento eu vou ganhar aqui ó 0 a Fizeram álcool? Por isso que eu to bebendo mesmo? Você vai tomar só cerveja Não vou mentir não É a primeira vez que eu experimento essa cerveja aqui É brindar agora mesmo Essa cerveja aqui tem gosto de porra de nada não É melhor não beber Pois é galera Deixa eu ajeitar aqui o que eu errei Eu disse que ali era um criatório de peixe Mas não é não, ali é uma piscina E eu vou inaugurar ela 3 dias sem tomar banho Aqui Pra quem não sabe aqui é um ponto turístico Acabei de saber ali Aqui é um ponto turístico Tá um pouco desativado por causa da pandemia Mas logo logo Acabei de falar com o proprietário Ele é um florestan da terra da gente Tripo de Geomalense, meu amigo E agora eu vou tomar banho Chega de conversa mole de papo chimpa Easy Pois é galera É Depois de eu dar um mergulho Vou mostrar aqui pra vocês Começando ali com o proprietário Esqueci o nome dele Eu acho que eu tenho falta de complexo B no célebre Ou se não mal de alzheimer Até esquecendo do nome das coisas Nem cheira Ó Vou mostrar pra vocês Como o ser humano é inteligente Tudo que a gente está vendo aqui É tudo artesanal Parece que foi ideia Que é uma boia flutuante A Pra vocês terem uma ideia O nível do 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 rio aqui ele vai secando Ou vai enchendo E a piscina aqui é uma piscina Eu pensei que era a criação de peixe Mas não É uma piscina Flutuante Que Tem boia A galera aqui pode Entrar Pode tomar banho Ou pode encher Pode secar Você vai ter essa piscina aqui Pode criar peixe aqui também Não pode? Pode Tá vendo? Pode criar peixe Pode tomar banho aqui com tubarão E É isso galera O parombel vai voltar Fazer vídeo novo aí pro canal Vou mostrar aí O mundo fitness aí da galera E E a vida continua E agora eu vou me divertir Vou comer um peixe assado Um cuscuz E tomar banho E eu vou mostrar a galera que está aqui comigo Mas eu não quero ser filmado E é porque eu sou um blogueiro Estão com vergonha E é isso Se inscreva aí no canal Deixa aquele like Quando eles estão ali ó E eu vou tomar banho Porque eu estou sujo Valeu Se inscreva aí no canal